Bom, ele tá fazendo um álcool aqui na estrada, né, em torno de 12.3, chegando no máximo 13.6, né, dependendo da maneira que você anda. Como eu tô usando agora a marcha no Sport, tô testando o S, ele tá fazendo 12.2, entre 12.2 a 12.6. Quando eu coloco no D, que é direto, normal, câmbio automático de 5 marchas, aí ele vai pra 13.6 no álcool, na rodovia. Forte abraço a todos aí, de Lima Viagens. Forte abraço a todos.